Olá, salvações a todos. Bem, eu vou realizar para a paciente agora uma manobra de aderência cicatricial. Então, a paciente é um pós-operatório de laminectomia da região larga do L4, L5 ou L5S1. Onde a gente já fazia todo um trabalho de prevenção de aderência cicatricial dessa paciente. E tem 20 dias que a paciente tivesse cirurgia, nós já estamos aplicando o caso laser para acelerar todo esse processo cicatricial. A cicatriz já está bem sequinha, né? Ok? E agora eu vou simplesmente dar continuidade, mostrar o nosso trabalho de mobilização cicatricial para prevenção de aderência, ok? Então, a gente sempre entra com os dedos lateralmente a cicatriz, sempre por cima, fechando a cicatriz da paciente e então mobilizando no sentido lateral. Lateral. Com as mãos sempre previamente higienizadas, uma sepsia adequada. E aí mobilizo o lateral, então transversalmente, ok? Posiciono meus dedos lateralmente a cicatriz, faço o pinçamento com a minha mão caudal, no sentido de fechamento e mobilizo no sentido lateral a cicatriz. Então, mobilizando a cicatriz para prevenir, então, qualquer aderência cicatricial dos tecidos subcutâneos. Então, sempre respeitando o grau de mobilidade desses tecidos. Ok? Então, com a minha mão cranial, eu tenho sempre o fechamento dessa cicatriz. E com a outra, eu mobilizo lateralmente, quebrando essas aderências nesse período inicial. Lembrando que esse tecido mais fibrótico, ele se forma aí, numa média aí de 8 a 12 semanas. Então, depois que ele se formou, não adianta querer mobilizar que não vai conseguir quebrar esse tecido. Porque vai essa fibrose estilitânea ali que vai se formar como resposta cicatricial. Então, é muito importante nessa fase o trabalho de prevenção dessas aderências, ok? De tratamento e prevenção de aderências cicatriciais. Uma paciente ainda pós-operatório, 20 dias recente, nós já iniciamos já, desde o início, o trabalho de mobilização de cicatriz, até nós percebermos o quê? Que o tecido não oferece mais resistência subcutânea. E à medida que eu vou liberando essa cicatriz, cada vez eu sinto menos aderência do subcutâneo. E quando eu perceber que esse tecido está livre e desimpedido a minha mobilização, eu não preciso, é lógico, continuar as mobilizações cicatriciais. Ok? Então, demonstrando aí pra vocês o trabalho de mobilização cicatricial como tratamento e prevenção de aderências. Um paciente, então, pós-operatório de laminectomia da coluna lumbar, devido a uma estenose do canal vertebral. Ok? Deixo aqui um grande abraço a todos e até a próxima.